Olá gente, sou a Tia Rose, trabalho no Serviço de Convivências a Crianças e Adolescentes da Prefeitura de Vitória e como todos sabem, estamos passando por esse momento difícil, onde temos que ficar todos de quarentena e eu venho aqui hoje passar para vocês uma receitinha prática, fácil e barata para que neste período vocês possam estar aproveitando com a família de vocês vou estar passando para vocês, gente, uma saladinha de tabule porém, ela vai ser acrescentada a carne moída aqui nós temos 500 gramas de triguilho o qual eu já hidratei ele na água morna com um pouco de sal aí você vai acrescentar tomate, aqui tenho 4 tomates picados 3 cebolas, todas picadas cheiro verde, cebolinha, né? e aqui, gente, eu tenho 500 gramas de carne moída olha essa carne, bem sequinha eu vou acrescentar aqui e vou misturar essa é a nossa saladinha de tabule com carne moída maravilhosa substitui qualquer carne para comer com arrozinho vinagrete, tabule e carne moída, gente essa é a minha opção e desejo a todos, né? que passamos juntos por este momento e que em breve estaremos todos juntos além da nossa unidade Cajun Santo André olha só, só para vocês verem que maravilha de salada gente, isso aqui é uma delícia você comer ela quentinha tá quentinha, tá? com aquele arrozinho super indigo, tá? para vocês, mamães que com essas crianças a gente não sabe o que fazer, né? então é uma excelente opção fácil, prático e barata meia compartilhar tá? E assim ficou pronto.